Música Ué, não tô falando nada não, mas aquele carro ali, tá me seguindo, véi E tem gente dentro, tá ligado? Vamos ver o que esses porra tá querendo, tio Ó, ó, tão me seguindo O que eu vou fazer, ó, vou aí na direção da polícia, né, da queixa Deixa eu ver como é que é o carro O carro é todo preto, tá ligado? O carro é todo preto Ó, eu tô vendo eles, eu tô vendo Eles tá achando que eu não tô vendo Tá me seguindo, pá Tô só na minha, irmão De boa Eles tão vindo ali como se nada tivesse acontecido Eu tô ligado, tô ligado Deixa eles Que porra é essa aqui, mano? Tem um monte de carro Vixe aí, vixe aí de vir atrás aí Eu vou lá na polícia E vou denunciar, irmão Cê é louco, ó Que eu vou ficar com o cara me seguindo assim Ó, eles tão vindo, ó Eu vou falar nada Eles só tão vindo Vixe aí, vai denunciar esse filho da puta Calma aí Cadê? Vai que também que não tem nenhum policial aqui, né, mano Aí não tem nenhum policial, quer ver? Ah, eles vazaram, mano Eu vou parar aqui Vou lá dentro falar com a polícia, mano Deixa eu ir lá falar com a polícia Ô, senhores Senhores, senhores Senhores, boa noite Ô, pode falar, pode falar Rapaz, tem um furgão preto vindo atrás de mim, senhor Tá me seguindo, eu não sei porquê Ele tá me seguindo Mais um denúncio Já vi isso Na moral, velho Tá, tá ali na praia Ele tava vindo, tá ali de mim agora Se o senhor vinha atrás de mim Faz o seguinte Entra um no meu caminhão que vocês vão ver Eu acho que eu consigo ir atrás deles Eles vão ficar me seguindo Tranquilo, eu vou com o senhor Eu vou com o senhor O rapaz que eu tava atendendo Fica aqui que a gente vai atender a chamada agora, certo? Fica aí e depois a gente fala contigo Só me seguir aqui, quer ver? Deixa eu ver se eles tão ali, calma Eles tão querendo fazer alguma coisa, velho Entra aqui, entra aqui Caralho, a polícia do meu caminhão, mano Qual a cor do furgão? O furgão, ele é preto É bege Eu acho que ele tava ali na frente, deixa eu ver Não, 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 não Eu vou passar sinal aqui, senhor Só pra... Eles são mascarados? Eles são em quantos, o senhor Joe? Ó, acho que eu vi dois Mas pode ser que esteja em quatro Ô, cara Ah, o que que é isso? Foi mal, senhor Foi mal, senhor A gente tá atrás de um suspeito Desculpa aí Ele tá querendo fazer alguma coisa aqui na cidade Deixa eu só ver aqui onde que ele tá Ele tava bem aqui, ó Ele tava me seguindo Quase um minuto me seguindo Deixa eu ver se eles foram ali pro... Pera aí, não quer ir na DP que a gente vai ir com a viatura? Pode ser, pode ser Só dar uma checada aqui na garagem aqui Aí eu volto aqui Só vai na... Só vai depois na DP Pega e a gente pega as viaturas aí E a gente vai fazer acompanhamento Exatamente Aí vamos atrás Ver se a gente acha ele Eu acho que eu vou voltar lá na DP lá Desgramado é até escondido Caralho, eu bati em tudo ali, mano Ficou com a polícia aqui comigo, velho A sinal tá verde? Tá de boa Vambora Tinha o que fazer, mano A gente tá atrás de um suspeito, irmão Mas eu acho que eu sei por onde a gente pode ir Pra pegar esse cara, velho Esse carro é muito suspeito, mano Aí, senhor Tranquilo Fica aí Só que a gente vai voltar com tantos companheiros aqui sobre isso Tranquilo, tranquilo Caralho, tá vendo? Não é só eu não Aqueles caras ali também, ó Denunciaram O cara tá querendo fazer alguma coisa aqui, velho E tem que ficar esperto, fi Você é louco, é? Olha lá, a polícia tá indo lá, mano Deixa eu vazar aqui, velho Porque eu quero achar aqueles caras de novo, tá ligado? Quer dizer, eu não quero achar, né? Mas eu quero falar pra polícia onde que ele tá, mano A polícia deve estar procurando os caras, tá ligado? Ah, que se dane na real, mano Deixa a polícia atrás Eu não sou policial, não Quase que o cara se mata ali, mano Eu não sou policial Vou fazer meu trampo aqui Vou fazer meu trampo Deixa aparecer alguém aqui Porque nós estamos precisando Consertar um carro Consertar um carro Olha o fogão Olha o fogão, mano Tá ali, tá ali, olha o fogão ali Olha o fogão, mano O fogão tá bem ali, velho Acabou de passar, velho Porra, foda Como é que eu vou chamar a polícia agora, mano? Se o cara estivesse com nós, hein? Deu mole, velho Deu mole, deu mole Essa polícia é foda, mano Eu ia mandar mensagem no anônimo Mas a polícia não lê anônimo Porque se eu mandar na 190 A polícia O cara vai ver que eu tô denunciando e tal Eu não posso, velho Eu não posso denunciar assim Tá, porra Tem um cara morto aqui, velho Que merda é essa? Tem Samu ali Ninguém ajuda, mano Olha isso Olha o Samu Tem um cara morto aqui, Samu Não, não Ali Entrou em coma Não tá revivendo, rapaz Quebrou o dedinho do pé Já era Aí, fode, mano Vou ter que te falar que, infelizmente Esse aqui é só pro EML É, tem que chamar EML, ó O cara morreu fazendo 4, mano Pois é, rapaz Já tá até com os olhos revirados Rapaz, tá difícil hoje Ninguém tá chamando aqui Trampo tá osso hoje, hein Hoje tá, rapaz É difícil Olha, o cara quase bateu ali Quase dá trabalho pros senhores Olha o mano ali Mas não tá com nenhum na moto, velho Vou comemorar um pouquinho aqui Aí é foda Olha o naipe desse Samu aqui, mano O cara de óculos de... Aquele caminhão ali, rapaz Aí já era, mano Aquele caminhão ali é de quem, tio? Deixa eu dar uma olhada Ver se tem alguém lá Eu tô achando que tem ninguém Vou tirar esse caminhão daqui, velho Só que tem... Não podia ter como, né Rebocar o caminhão Ixi Tem ninguém, ó Abandonado Ih, rapaz É foda Tá no lugar errado aqui, né Que é recuo O cara não pode... Ô, rapaz Deixa eu pegar umas coisinhas Que eu esqueci aqui na minha mochila aqui, pô Deixa eu pegar aqui, peraí Boa, derruba a moto do Samu mesmo Caralho Que isso? Ô, rapaz Ô, rapaz Pô, rapaz Como é que fica agora? Ô, desculpa aí, Samu Como é que fica agora? Não, você tá atirando, né, rapaz Será que vai dar merda aquilo ali? Deixar ali que se foda Ih, Samu E aí, Samu Como é que vai ficar isso aí, Samu Ah, cai do servidor Fala aí, fala aí, fala aí Que que é, mano? Tranquilo, mano Tranquilo, tranquilo Esse carro aqui é seu? É, mano Qual o nome desse carro aqui? Esse é o Tesla, mano Tesla? Esse é bom que o motor dele é elétrico Não faz barulho Se você quiser dar uma tela Uma testada aí Tá, porra Deixa eu dar uma olhada nesse carro aqui, mano Caralho Carre top, hein Gigante ele, velho Tá uma das rodas Você pagou quanto esse carro aí? Tá, porra 600 mil Caralho E cabe três ali atrás mesmo, mano Caralho, eu não sei, velho Porra, tinha cabecinha Quando eu tô vendo uma cadeira ali, ó Cinco atrás, mano Caralho, mano Aí top, hein Deixa eu dar uma voltinha Só pra ver como é que é o motor dessa criança aí Vai lá, vai lá, mano Tô à vontade, hein Só fecha as portas Fecha aí, fecha aí Fecha aí que senão vai dar ruim, mano Caralho Carre top, hein Foda que tá caro Deixa eu dar uma olhada aqui Calma aí Guys, não deu em nada aquilo lá Já é outro dia Eu caí do jogo, então Não deu em nada Ué, vai ligar não? Ih, carro seu que tá morto, irmão Tá não Ele não faz barulho mesmo Não é elétrico o motor, pô Mas não sai do lugar, mano Não quer sair do lugar, não, irmão Dá uma olhada aí Não tem motor mesmo, não Não sai do lugar Acho que levaram o motor mesmo, hein, mano Nada E aí, o que que deu, mano? Realmente Não sei, não Realmente não tem som de motor Porque eu acho que não tem motor mais Deve ter roubado seu motor aqui Tem, pô, tem motor Ah, não sei de nada não, tia Ah, eu sou mecânico, tá ligado? Eu posso dar uma olhada nesse carro seu Eu nunca vi um carro elétrico Não Eu sou mecânico também Ah, tá Tudo tranquilo Deu merda aí, véi Você fez esse curso de mecânica, mano Você fez curso de mecânica onde? Isso não sai, mano Ah, então é isso, então, mano Aí quebrou, véi Não sei, não é só Com certa motor Isso aqui é elétrico, né, mano Tem sua quando a gente faz amor Aí, fudeu Vou botar uma porra de uma música ali Se eu chegar perto, dá pra ouvir Tamanho do som do carro do cara, véi Caralho, carrinho top, hein Calma aí que eu vou mostrar pra vocês O meu carro novo também, tá Vou mostrar meu carro novo Calma aí Eu só quero ver se ele vai conseguir Fazer sonar esse carro, véi Nada ainda, nada? Nada, nada Porra, aí quebrou, hein, irmão Nem quer abrir mais, hein É, mas tá achando que você Tem que levar isso pra uma concessionária Pra dar uma resolvida, véi Tá na garantia ainda? Tá, eu acho que foi a ignição dele aqui, rapaz Que deu um problema no botão aqui Vou passar uma solda aqui E ver se melhora Caralho, igual que eu vi que tem um cara no meio do asfalto ali, mano Ah, tudo demorou, irmão Vê aí, vê se a ignição vai funcionar aí Caralho Vê, tem uma solda aí, né Cuidado que quebrar o vidro aí dentro Tem uma telona lá dentro do carro, véi Tem uma telona lá dentro do carro, não Tem que dar uma volta primeiro nesse carro aqui Calma aí, véi Eita porra Tá tudo bem? Tranquilo Travou tudo Prefiro o anjo ou o demônio, irmão Eita porra Alô, capeta Me chamou Eita porra É, irmão, guarda essa porra aí Prefiro que o capeta se foda Tá de brincadeira? Aê, aleluia O carro andou, o carro andou Só foi o capeta chegar que o carro começa a funcionar lá Ele tem um negócio aí no bolso que você nem quer ver Só o capeta chegar que o seu carro funciona É, sugador de almas É, rapaz, negócio tá esquisito, viu Dei que fazer uma reza Deixa eu ver, deixa eu entrar ali Vai ver como é que o negócio tá feito Ô, ele tem um negócio aqui no bolso Que é chamado sugador de almas, hein Ah, tio, fodeu Eu também Você é mecânico? Abre, abre Tem uma parada aqui na minha calça aqui Que é sugadoras de... De outras coisas Vai, vai, esse dele vai saber É, louco Ô, do cabelo verde Você é mecânico, hein, caralho Ih, esse carro seu Eu não sei não, irmão Não sei não Não quero andar, não, tio Esse carro seu não sabe ligar, não Vou ter que ligar pro telefone, caralho Vamos ali na garantia ali Calma aí, deve ser alguma coisa comigo, mano Acho que eu não sei... Ah, bicho Vou descargar o carro Vamos lá ver Rapaz, o bicho é bonito aqui por dentro, hein, mano É, o bonitão Banco de couro Olha o painel dele Ah, bicho, que carão, velho Não dá nem pra ouvir o motor, mano Olha isso Como é que você sabe que você tem que passar a marcha? É automático, né? É automático, né, mano Ah, sim Carro em top, carro em top Eu vou pegar meu carro novo aqui também Calma aí Tem que ir aonde, tem que ir aonde Eu quero ver se você tem esse carro que eu tenho, mano Eita, ó Fala aí, irmão Dá uma licencinha, rapaziada Que esse galera vai ficar batendo O demônio O demônio Pessoal, tem como dar licença aí, mano Só pegar o carro aí Tem que ir aonde Já tô saindo Faz conexão de carro Vou pegar meu carro aqui E a gente bate um racha Calma aí, rapidão Dá uma ferrara aqui Pra mim, meu demônio Não tô na tua equipe, pô Dá uma ferrara aí, ô demônio Não tô na tua equipe Bora bater um rachinha, vamos Carro em um carro, cara Certeza que cê vai ganhar Deixa eu trocar Esse carrinho aqui, fi É um cavalo só, mano Mas o bichinho corne, mano Tá ligado? Eita, porra Caralho É um cavaleiro Motorizado, né, mano? Cavaleiro É que dá conta, irmão Vai nessa Nessa dele da leite aí também, mano Da leite aí Depende, se você ficar na posição ali Tá ligado o cavalo da leite, porra Ah, dá sim Fica na posição ali Pô, eu sou de licorne, mano E dou leitinho também Só que não desse jeito, né, mano Tá, beleza Bom dia, rapaziada Sai daqui, demônio Bom dia Cavalo duro, rapaziada Deixa eu vir aqui com o cavaleiro Vou mostrar o cavaleiro pra vocês aqui, tá legal? Eu falei que eu comprei um carro novo Tá aqui, ó Meu carrinho novo Muitos já viram esse carro aqui na live, né Muitos já viram Mas não todos Então tá aqui meu carrinho novo Um cavalo Só de potência Um cavalinho de potência O cara tá vindo atrás aqui Deu merda ali Beleza Bateu o que sabe Bateu o que sabe Ele nem chama mecânico mais, né Vamos estacionar nosso carro ali Será que é buzina? Buzina, rapaziada Só estacionar meu carrinho aqui De bueno Será que ele tranca? Beleza Tranquei meu cavalinho Bom dia Bom dia, senhor E aí, irmão Gostou do meu carro aí? Meu carro tem um cavalo só de potência Não faz barulho também não Você ouviu o barulho dele? O bichinho tá Tá novinho, mano Não polui, não gasta Quanto esse... Você vende esse cavalo aí, mano? Vendo não, irmão Só meu esse carro Ele não polui Come pouca coisa Anda pra caramba Esse é biovida, né, mano? Exatamente, velho Isso aqui é... Isso aqui é meu chagolzinho, mano Isso aqui é meu cavalinho Qual que é o nome do cavalo aí? Não tem nome ainda não, irmão Te falar a verdade Eu não dei nome pra ele ainda não, velho Ele tá até de olho fechado ali Olha que ele tá cansado Tá de olho que ele tá cansadinho Opa, vou... Não, tá... Pra ver, mano Tá Tá bêbado aí, irmão? Ô, de verde Ô, do cabelo verde Fala aí, irmão É mecânico? Sou, irmão Tô precisando dar uma revisada ali no carrão ali Se não dá pra mim, não? Qual? Aquele carrão ali? Que carrão aqui? Chega aí Deixa eu dar uma olhada aí, irmão Rapaz Ô, quer mecânico? Ah, tu que é mecânico? Ô, mecânico Fala, meu parceiro Ali, ó Fala, meu parceiro Eu tava querendo comprar, irmão Pô Na hora Você tá querendo comprar um desse aí? Rapaz, é um desse aqui mesmo, irmão Ué, nós pode... Ué, nós pode dar uma noticiada nisso aí Calma aí, calma aí, então Calma aí, que eu vou ter que guardar meu cavalo lá, mano Senão ele vai ficar assustado aqui Vou lá, consiga dele Traz seu carro aqui Ô, só eu queria comprar uma BMW Que eu tô ligado, hein BMW, irmão BMW, agora não É quantos cavalos esse cavalo aí? Esse cavalo tem um cavalo, mano Tem quantos cavalos esse cavalo aí? Tem um cavalo só, irmão Você é cego? Pô, é um cavalo só, então é essa carroça, hein? Exatamente É um cavalo, né? É um cavalo, né? É um cavalo do bravo, então Ó, tá duro, grosso É isso Cavalinho, cavalinho tá bem Eita, pô, quase matou o Samoa, hein, mano? Eu vou consertar aquele carro ali Talvez eu vou comprar ele, mano Eu vou consertar aquele carro ali, talvez eu vou comprar ele, mano Eu vou comprar ele, mano Eu vou comprar ele, cara, tá querendo vender, né? O bichinho tá bonito, hein? Um branquinho ali, hein? Interior vermelho Vamos ver o que vai dar Dependendo do valor Eu tô quase 300 mil já, velho, no banco Então dá pra gente pegar Porra Tá bom, pode buzinar, Demo Filha da puta Para de buzinar, inferno Nossa, mano Eu vou ter que consertar esse carro seu mesmo Tá buzinando feito uma porra aí sem parar, velho Deixa eu ver aqui É, tá aí, tá amassado Aqui também, ó Tá arranhado Abre ele, abre ele Aí, pode ir, pode ir Tá, porra Aí, bora lá, bora lá Bora lá que a gente vai dar uma olhada nesse carro Nossa, a gente já vai testar ele já, né? Rapaz, você parece muito com o cara de uma série que eu vi, mano Ele mexe com metafetamina Ah, qual é, irmão? Aí não, né, mano? Aí o cara tá tirando que ele entrou pro lugar que tem que sair, né? E aí, aí, aí Calma aí, calma aí, calma aí, senhores Vai pra entrar pra Deus ou O que é? Vocês vão querer entrar pra Deus aí? Entrar pra Deus? Que porra essa Entrar pra Deus? Como assim, doido? Ou você... Ah, não sei Tá dando uma guerra aí do céu e... Entendeu? E daqui da Terra Aí tu quer entrar em qual? Não deu pra Deus Meu irmão, eu sou eu, tio Eu vou ficar comigo e assim que vai ficar, velho Eu vou ficar aqui do estágio aqui Eu vou ficar neutro, mano Dá licencinha aí Dá licença aí, parceiro Ixi, nem que esses caras não falam Ih, parceiro Passa por cima Eu falei, dá licença Pai, esse maluco é chato, rapaz Eu vou fuzilar todo mundo nessa porra Vai lá, vai lá, vai lá Eu não, rapaz Eu não tenho arma, hein? Ah, então Você tá falando pra falar, então, porra Piu, 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 piu Pronto, aí Matem todo mundo Tá, porra Mano, é porque tem a polícia ali, tá ligado? Ela nem tá olhando, mano Aham Rapaz, esse carrão aqui que eu tava querendo, mano Que que é isso, esse cara aqui, mano Meu Deus Deixa eu dar uma olhada por dentro desse carro Meu Deus Tava querendo comprar esse carrão aqui Exatamente, o Alter White É o Alter White? Você é igualzinho ao Alter White? Rapaz, como é que você sabe meu nome? Ahn É eu mesmo Mentira, que você é o Alter White, mano Você é muito parecido com ele Eu me lembro daquela época Você não é ele, mas você é parecido com ele, mano Tô ligado Você não é ele, impossível Sou ele, porra Lógico Não tem como O cara fala inglês, como é que você tá falando em português aqui comigo? Ué, mas eu, enfim, aqui pro Brasil, aqui, pra Cidade de Armo Ah, beleza Aí você tem um português perfeito, então Beleza, você é o primeiro Aprendi com os melhores professores aqui do Brasil, velho Oh, oh, mano What's your name, man? Say my name What, man? Say my name Ah, your name... What's your name? Say my name, caralho Ah, eu já falei seu nome, tio Eu quero saber que você me responda Eu tô dando voltas aqui que eu acabei de errar o caminho, calma aí Eu errei o caminho da porra da garagem, mano O tempo que eu não entro na garagem O Walter White tá acreditando que eu sou ele, não? É, mano, falta só um pouquinho Falta você falar, falar em inglês,inho, tá ligado? E a meta? Por que você não tá fazendo merda? Você comprou com a meta isso aqui? Rapaz, não, isso aqui foi dinheiro honesto Já parei com essa merda de tempo já Pode crer, mano Pode crer Mas esse carro seu tá bonito, hein, mano Deve ter orado aí Eu bati pra cara Eita Não, bati não, irmão Tá tranquilo Calma aí, deixa só Vamos dar uma olhada nesse motozão Rapaz, olha o tamanho desse motor, irmão Tá porra Só não vai cobrar caro, né? Não, acalma, acalma, acalma O que você acha? O que você tá vendo de problema aqui no carro? O que o senhor sentiu? Não, queria que ele tá dando as engasgadas aí Quando eu tô andando Entendi Aranhado aqui, ó Tá amassado Tá amassado, tá tranquilo Tem uma arranhadinha ali embaixo Vai ter que pintar novamente Tem mais uma pinturinha aqui atrás Que vai ter que fazer Não sei o que o senhor conseguiu Pra manchar assim Fora que vai ter que Arrer no carro de um Lavar o carro depois De boa Deixa eu dar uma olhada aqui por baixo Aqui, irmão O que que tem aqui? Qual que é o seu nome, seu mecânico? Meu nome? Meu nome é Tonhão Você que é o da fazenda, ó Exatamente Eu sou o dono da fazenda lá E no momento também Eu também sou mecânico, né? Então a gente tem que tirar dinheiro Dos dois lugares, né? Ah, tá Quando o leitinho não tá dando certo A gente vai dar uma olhando no carro Deixa eu ver o que pode tá acontecendo Aqui embaixo Então, isso é Eu já até achei o problema aqui, mano É a correia, tá ligado? A correia tá frouxa aqui do Correia? O que aconteceu? É, a correia tá frouxa Tá, né? Eu vou pedir pro senhor Você tá vendo lá, mano? Lá, lá, ó Na direita Tem uma Na parede Tem um monte de martelo Pega pra mim uma chave de fenda Não, pega a chave de fenda Dá pra mim Na esquerda, na esquerda Na esquerda Aí, garoto Aí, garoto Deixa ele pegar a chave de fenda lá Que eu vou ter que dar uma apertadinha aqui Que é só correr, mano Aê, me dá aqui Toma aí, ó Deixa essa aqui ser Me dá aqui Toma aí, ó Valeu, valeu Deixa só consertar aqui É, tá meio frouxo aqui, mano Só tem que dar uma apertadinha pra Aê, tranquilo Apertadinha de boa Era só isso, mano Não tem nenhum vazamento nem nada Tá tranquilão, mano Foda agora é a pintura, né? Deu uma amassadinha Eu senti que tava dando as engasgadas aí Exatamente Deixa eu só dar uma marteladinha aqui Pra desamassar um pouco Só dar umas amassadinhas Depois a gente vai ter que Cara, eu tô achando que aquilo ali Nem é um arranhão, tá ligado? Se a gente for no local ali Dar um jato d'água Eu tô achando que aquilo ali sai, mano Aquilo ali eu tô achando que é Que é borracha É, uma borrachinha que tá ali, mano Ah, tá ligado? Tá dando jeito isso aí, então Tá bom ali Entra aqui Vou entrar no carro aqui Deixa eu abaixar o capô A gente vai dentro do local Dar uma lavada nesse carro Cara, o carro é tão grande, mano Que até a câmera fica ruim de ver Nossa, é bonito demais Esse caminhãozão, hein, mano Vamos ver quanto que ele vai querendo Esse caminhão, velho Caminhão não, não Uma carreta Sei lá como é que se fala Que isso aqui, mano Olha isso Arrancado da bicha Ela já tá toda tunada, irmão? Tá tunadaça Até o talo Ah, pode crer, velho Então, você tá interessado Comprar ela aí? Vamos ver, vamos ver Vamos ver se a água aqui Vai tirar essa manchinha Que tem nela Aí a gente A gente conversa Essa água aqui é poderosa Ela sai com uma velocidade muito Deixa eu ver se saiu É, velho mesmo, hein? É, não saiu não, irmão Acho que não saiu não, né? É, não saiu não Mas tá tranquilo Isso aqui é uma O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ir ali na O local de De tunel carro, mano Tiraram? Só tô procurando aqui, irmão Só um segundo Ué, mano, eu sei que tem um aqui, né, mano Vamos ali no local Que a gente tem que pintar o carro, mano Tá ligado? Pintar de novo O branco É porque na minha Na minha Tá aquela parte ali, né? Então, é Porque na minha oficina Eu não tenho a tinta Então eu vou levar no meu camarada ali Que ele tem, tá ligado? Aí dá uma passadinha ali Tranquilo, vamos lá, então E já era Ei, quanto é que o senhor pagou nesse carro aqui? Paguei 200 mil Lá na concessionária Duzentão, duzentão Pode crer, velho Eita, porra Tão uns caras loucos ali Mas tá bonitão, mano E quanto é que você tá querendo nesse caminhão? Dá um papo aí Caminhão não nessa caminhonete Rapaz, tô querendo passar ele por cento eitenta Quanto? Não deu pra ouvir, irmão Tô querendo passar ele por cento eitenta Pô, cento eitenta, irmão? É, por cento eitenta Tá tudo nada Tá ligado Então Agora você vai dar uma Você vai dar uma geral Aí vai ficar a zero Tá, mano Eu vou pegar ele E a minha intenção também É dar uma mexida Tá ligado? Porque eu não quero ele assim Aí cento eitenta Vai ficar meio pesadinho, mano Mas isso aí nós podemos conversar depois Tá, vamos ali só dar uma pintada nela logo Que a gente dá uma olhada nisso Será que... Ih, eu vou ter que comprar o local aqui É isso? Não entendi Não, acho que você compra Só pra você poder modificar, tá ligado? Precisa comprar Ah, que susto, irmão Porra, o caralho Esse cara tá querendo ganhar dinheiro assim, mano É, pô Tá louco Então, seu, sabe qual que era a cor desse carro mesmo? É branco mesmo? Branco? Ou tem uma coisa específica? É branco, né? Demorou Calma aí, calma Pode deixar aqui Todo branco, todo branco A gente vai chegar nela Faz nem ele Será que vai conseguir? Vamos ver Se eu tenho um dinheirinho na mão aí? É que eu sinal vou ter que ir lá no caixa pra pegar Eu tenho, eu tenho Peraí que eu te envio Aí já desconta aqui Então, pega dinheiro Deixa eu ver se vai dar, né? Calma aí Nada, irmão, nada Aqui acho que é caro um pouquinho Calma aí É caro? Tá dando não Se tem mais um pouco Não, mas eu tenho mais 196 Vamos ver, vamos ver se vai dar Qualquer coisa eu vou ter que ler no banco Rapaz, o que esses caras estão querendo, mano? Calma aí Os caras não estão aceitando não, mano Isso, tá dando não? Os caras estão passando a faca mesmo, hein? Fazer o que, né, irmão? É, galera Você tem que pegar dinheiro ali Pra eu poder botar no carro, velho Pra eu poder consertar o carro Senão não dá não Calma aí Deixa eu ver aqui É Sacar Será que é mais de 5 mil, mano? Caralho Ele vai me quebrar, tiozão Ele vai me quebrar Tem que comprar o carro ainda, tá ligado? Mano, esse carro é muito bonito, mano Não, o cara é que é o dono aí Olha o dono aí Caraca Ah, você é o dono, né? Vamos ver se agora vai dar certo, irmão Se esses caras não aceitarem 5 mil, mano Eu vou ter que fazer uma gambiarra Explor mais que 5 mil, tá foda Porra Aê, caramba Tá aqui em chifre Isso aqui, esse cara, né? Aê, quanto custou? 800, mano Foi por causa de 9 reais, eu acho Caralho Que a gente não conseguiu, velho Que merda Tranquilo Deixa eu ficar aqui na sombra aqui E aí, como é que vai ser? Você tá querendo vender mesmo o carro? Pô, tô vendo vender Calma aí, calma aí, calma aí Que eu tô apertado Calma aí, calma aí Eita Peraí, peraí, peraí Aê Tá 2, é muito apertado, velho Nossa, tô caindo, tranquilo Mas então 180 é muito pra você? Cara, 180 É que tá, pô Carrão bonito Tá todo tomado Agora tá como? Entendi, entendi Não, ele tá bonitão mesmo, velho Não vou reclamar, não Muito, muito bonito Ele leva quanto? Conta 120 quilos aqui atrás 120? 120 quilos É, bastante, velho Bastante quilos Não dá pra baixar só um pouquinho mais, não? Não, 170 170 Pode ser Cento e quanto? 175 Então faz assim 170 Desconto 5 mil Que eu ia cobrar no conserto 170 170 mil Vai querer no carro? Pode ser Então demorou, bora lá Fechado aqui no 170 Vamos bora lá, então Vamos bora lá no banco Que eu tenho que pegar o dinheiro 170 mil Esse carro é mil Acho que tá bom, né 170 mil Melhor que gastar 100 Depois gastar mais pra equipar O bicho já tá todo equipado A gente só muda a pintura Essas coisas do carro Mas isso aí no próximo vídeo, né? Já tá ficando longo Aí no próximo a gente troca, mano Deixa eu ir lá pegar o dinheirão Agora sim, mano Agora a gente tá Tá naipa, hein? Rapaz, acho que o carro desse jeito Já tá bonito, velho Depois eu vou botar um Fove aqui Quando eu for gravar no próximo vídeo Que eu já Olha o braço dele Fica quase lá de fora ali, mano Aí vocês vão ver Primeiro a pessoa Esse carro que deve ser muito top, velho Tem polícia vindo não, né? Tá tranquilão Tá tranquilão Deixa eu pegar o dinheiro lá, irmão 170 mil, tá bom 170 mil, vai 30 mil de desconto, tio O bicho já vem equipadão Deixa eu pegar aqui, é Eu tô com 5, né? 165 mil Hum, 73 Sério? Tinha 170 mil, irmão Aí, irmão Tô aqui com o dinheiro, irmão Peraí Deixa eu só pegar o negócio aqui Pega aí, pega aí Pega aí, tranquilo Cara, já ia perder as coisas Que tá no porta-mala ali Deve ter arma Deve ter um monte de bosta ali E eu andando com o carro, tá ligado? Agora sim A gente tá com o carrão, hein, tio Peraí que eu vou te passar a prova Rapaz, tá tendo porradeiro aí Até anunciaram porradeiro, velho Tá tendo treta lá na boate Que isso, irmão Você tá com frio, mano? Tá mó calor Ué, é que eu não tô acostumado Fica-se Tô acostumado com o friozão lá Dos states, tá ligado? Entendi, entendi Você viu lá minha série que eu fiz lá? Você viu que eu só andava de roupa de frio? Exatamente, tô ligado Lá é meio free O etherzinho Toma, irmão Aí, mandei Vou pegar aqui Toma aqui seu money Aê, irmão Agora sim Deixa eu só encostar o carro aqui Calma aí Caralho Eu entrei pra dentro do carro automaticamente Mano, tá ligado? Aê, cara E agora sim, mano Agora eu tava precisando de um carro desse aqui mesmo Tá ligado? Grande assim, velho Agora Tô ligado Que merda na fazenda lá e tal Tô ligado Eu precisava de um carro desse, mano Rapaz, que monte de bolsa é essa aqui, mano? Tô ligado, mãe Deve tá cheio de dinheiro essa porra Mas aí, como é que vai lá pra trabalhar lá na sua fazenda? Calma aí Só trancar aqui, mano Com esse cara que tá aqui, mano Deixa só eu guardar o dinheiro ali rapidão Pera aí Tranquilo, vai lá Nem o cara tá confiando no outro que chegou aqui Com esse mano aqui Vou dar o papo errado, tio Mas então Pra trabalhar lá na sua fazenda Como é que funciona? Cara, é o seguinte Você tem que pagar uma taxinha Mas pra você Se essa primeira taxinha já tá grátis Tá ligado? Você vendeu o carro ali pra mim Tem que pagar uma taxinha E depois você pode ir lá Você tá ali Pra poder ir lá pegar o leite E tá vendendo, mano É que só pega o leite lá da vaca E vai vender Direto pra empresa Não tem que processar, não Mas aí como é que é? Quanto tempo que eu tenho? Não, você pode ir O tempo que o senhor quiser Aí fica a sua vontade Beleza O cara vai derrubando a moto dos outros Vem que se foda, né? Derruba tudo, caralho Não, eu derrubou o vento não Não, eu derrubou o vento não Foi o vento Foi o vento Você passou tão rápido Que derrubou o vento Eu tenho tentado levantar Então, mano Valeu aí pela parada Vou lá Vou lá guardar o carro Dá uma olhada melhor, mano Eu vou dar um chego lá daqui a pouco Lá na fazenda Demorou, demorou Valeu, mano Qualquer coisa dá um toque aí Qual que é seu número? Só pra deixar anotado aqui Se eu precisar de qualquer outro Anota aí, é 7049-0121 7049-0121 Aí você bota o Tonhão aí Qualquer coisa dá um toque Opa, parceiro Também só bota aí pra mim, não? Ô Certinho, hein? Vou falar 100 mil é tua Valeu, valeu, Tonhão Anotei aqui Deixa eu verificar Falou, mano Vai com Deus Só um minuto Deixa eu verificar rapidinho aqui no meu celular A tabela dela Ô, rapaziada Olha a polícia Não pode fazer nada, né, tio? O carro da polícia todo quebrado Pá Isso aí, polícia Vai pra lá que eu também vou Vai pra lá que eu também vou Agora sim, rapaziada Toma de carão, velho Olha esse carrão Esse Ford, mano Então, se vocês gostaram Deixa aquele likezão Valeu, falou E no próximo vídeo Deixa nos comentários Que a gente pode fazer pintado Alguma outra cor, demorou? Então, valeu, falou Tchau, tchau Tchau